Vamos lá então, cara passa, que anda pra gente, meu irmão? Para, meu filho! Sucesso! A minha linda Bela Cristão, oi, todo o Brasil! O nome dele é Gélia, na sécula, sai do solo, coração! Eu não sei o que é amar, a minha linda cinderena Eu gosto de forró, de periferia E tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toco, seus lábios giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar, uma noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar, e o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda Bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda Bela E já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda Cinderela Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toco, seus lábios giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar, uma noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar, e o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda Bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda Cinderela Bacana demais, Caio Costa aqui no Cidade Viva